A partir de agora, você tem um bate-papo sobre espiritualidade, magia e autoconhecimento com o paranormal e bruxo Edu Scarfone. Transforme a sua vida. Está no ar, o programa Universo e Você. O Universo e Você, Edu Scarfone. Oi gente, começando mais um programa. Seja muito bem-vindo para falarmos de um tema que é fundamental, que é a questão da nossa saúde mental. A gente acaba entrando num ritmo tão alucinante na vida, tanta coisa para resolver, tanta preocupação, tanto estresse, que aí você acaba cuidando só daquilo que é básico. Às vezes as pessoas não cuidam nem da saúde física, que é o que é considerado básico. Só quando realmente já está com uma dor daquelas, com um problemão, deixa o problema chegar, até ali no máximo que elas conseguem lidar, para daí procurar um médico. E a saúde mental, ela acaba não sendo vista como algo importante, essencial e é, gente. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje e te dar dicas especiais para você cuidar também da saúde da sua mente, tá? Tati Terracini está aqui com a gente. Tudo bem, Tati? Bem-vinda. Gratidão, Edu, tudo bem, gente? Como é que estamos de feriado? Isso aí, gente. Então espero que todos estejam bem, tranquilos, conseguindo aí descansar e refazer as energias. E cuidar também dessa saúde mental, descansar um pouquinho desse agito. A gente já começa o ano agitado pagando um monte de conta, né, gente? PVA, material escolar das crianças. Nem fala, Edu, eu tenho dois filhos. Tem dois? Dois. Olha só. E aí também haja saúde para a mente, né? Porque é tanta preocupação que as pessoas têm, né, tanto estresse e a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Por exemplo, um exemplo, no Big Brother, né, teve aquela moça, Vanessa Lopes, que saiu, né, porque viveu um estresse muito grande, né, lá dentro. Aí as pessoas começaram a se questionar porque estava ali, né, dentro da casa. E aí tendo comportamentos que denotavam uma oscilação emocional muito grande, todo mundo começou a ficar preocupado com o psicológico da moça. Esse é um caso que a gente vê no reality, mas quantas pessoas estão nas suas casas, na sua vida, no seu dia a dia, cheia de problemas e começam também a ter algum tipo de desvio do que é o natural delas. Isso, né? E aí o pessoal olha para a pessoa e fala assim, nossa, essa mulher está louca, né? Esse cara, né, desequilibrou. Julga, né? É, julga, mas sabe, Edu, é todo um processo, né? Quer dizer, a pessoa não enlouqueceu, né, entre aspas, da noite para o dia. Isso é um processo, né? Que muitas vezes a pessoa não olhou para si, não se cuidou, né? Outras pessoas também não pensaram, talvez, o que fizeram com ela, né? Então, tem toda essa busca, né, da nossa saúde mental, que é uma coisa, na verdade, Edu, que não é tão nova assim, sabe? Já faz um tempo que se fala sobre até inteligência emocional, né? Então, a pessoa busca o conhecimento, né? Fala que a pessoa é inteligente, que ela sabe de tudo, né? Mas será que ela tem inteligência emocional para lidar com as questões da vida dela? Porque tem muita gente que tem aquela inteligência para lidar com questões práticas do dia a dia, né? Do trabalho, para lidar com problemas habituais, mas e quando a questão é a emoção, é o sentimental? A pessoa tem a inteligência para lidar, né? Tem esse recurso? Isso, tem os recursos, né? Porque isso também é uma coisa que se aprende, né? Quando a gente vai para a escola, a gente aprende matérias, né? Então, a pessoa pode ser inteligente? Pode. Mas será que ela sabe lidar com o emocional dela e entender também que, às vezes, o outro não está com o emocional legal? Então, se fala muito sobre isso, e eu fico até feliz, né? Que eu falei que eu tenho dois filhos, que eles estão aprendendo também sobre isso. É uma matéria agora que se dá na escola. Que matéria? É, se fala sobre essa matéria de... Olha, eu esqueci o nome, tá? Mas se fala dessa inteligência emocional. Na escola, tá falando? De você identificar as emoções. Isso, de você identificar as emoções, de você dar o nome para o que você está sentindo, né? Ficamos felizes. Depois você traz o nome para a gente, na matéria. Isso, eu esqueci mesmo, viu, gente? Desculpa. Mas tem vários nomes que se dão, né? Para essa matéria. E tem o líder em mim, algumas coisas assim se chama, sabe? E, então, assim, a pessoa está com a face, assim, vermelha, né? Está chorando, está com raiva, está com um tremor no corpo, né? Qual é o nome que se dá para isso? Então, estão ensinando agora para as crianças sobre isso também. Porque isso é importante, né, gente? É importante a gente identificar o que a gente está sentindo e dar nome para isso. E se a criança não tem esse recurso, a gente fala, olha, o que você está sentindo agora é tristeza. Olha, o que você está sentindo agora é raiva, né? E como lidar com isso? Quais são os recursos? Então, eu me lembro de estar ajudando o meu filho, né, mais novo, para essas tarefas de lição de casa sobre essa matéria. Eu acho extremamente importante. E tem adultos, inclusive, que ainda não sabem lidar com isso. Ou se tem, né? Tem coisas que se ensinadas desde pequenininho para a gente, né? A gente pode desfrutar melhor e vai dar uma diferença danada na nossa vida, como a questão da inteligência emocional. Então, assim, estamos falando de saúde mental para você que está chegando agora, tá? E a Tati trouxe algumas dicas para você zelar por essa saúde. Daqui a pouquinho, nós vamos abrir para atendimentos também. A Tati atende com pêndulo e também com baralho cigano. Você vai poder mandar a sua pergunta, tá? Nome, data de nascimento e pergunta objetiva. Pode mandar no Instagram, tá? Estou por live no arroba edu escarfom. Aí você manda a sua perguntinha que eu vou repassar para a Tati. Mas agora, vamos aí ver algumas dicas para você zelar pela saúde da mente. Vamos lá, gente. Mas primeiro, Edu, eu vou listar apenas alguns sintomas, né? De quando a gente está com um desequilíbrio desse emocional, desse mental nosso, né? São indícios de que a mente está em desequilíbrio. Isso, isso. Então, assim, são palavras que a gente já conhece, né, gente? Estresse, ansiedade, depressão e pânico, né? São conhecidos nossos, né? Às vezes a gente já passou por isso. A gente tem amigos que já passaram por isso, familiares que já passaram por isso, né? Então, é importante a gente identificar. Esses são os sinais de que a nossa saúde mental não está legal. A nossa saúde emocional não está legal, né? Então, eu vou dar algumas dicas agora, gente, do que a gente pode fazer, tá? Não é só isso, tá? Mas o que a gente pode fazer é para dar um alívio, né? Para dar um alívio para a gente buscar um atendimento mais especializado. Vamos lá. Tem chás, né? Tão comum, né? Um chá, a gente foi parada, uma pausa, né, gente? Vamos fazer uma pausa nessa nossa rotina. Um minutinho de paz, né, no dia. Consegue, viu, gente? É só se programar, tá? É só querer. Faz um chazinho de camomila, erva doce e melissa durante o dia, tá? E capim, cidreira e maracujá durante a noite, tá? Porque senão pode dar sono, né, durante o dia o maracujá, né? Não pode abusar. E a camomila, erva doce e a melissa durante o dia é muito legal. Banhos, vamos lá, gente. Então, a gente pode estar tomando banho durante o dia, durante a noite, né? Para sossegar, para acalmar. Banho de ervas. Banho de ervas, isso mesmo. Antes de dormir. Vamos fazer um banho de alecrim, gente. De manjericão, camomila, lavanda, sempre com água morna, uma água fria, se você está aguentando, né? Depende do calor, né? Para relaxar. Mas não toma banho, não toma esse banho de ervas e depois toma o banho normal, tá? A gente deixa secar no corpo, sabe por quê, Edu? Para a gente aproveitar os benefícios dessas ervas, né? No nosso corpo. Porque se a gente toma um banho de erva e toma logo em seguida o banho normal, a gente está tirando esses efeitos das ervas, né? Que são benéficos. Na verdade, o ideal é o contrário, né? Você toma primeiro um banho de higiene e depois tomou de erva e aí relaxou. Pode ser também, mas se você quiser tomar o banho de erva e depois deixar secar, né? Beleza também, não tem problema. O banho de ervas é o último, né? Que você faz, que daí você já recebe todas as energias das ervinhas, né? Fecha o chuveiro, dá um minutinho para essa energia assentar, né? E aí depois você seca com a toalha. Isso, enquanto estiver tomando esse banho de ervas, você mentaliza o que você quer, traz os pensamentos positivos, né? Porque não é só tomar o banho de erva e estar pensando em um monte de coisa, né? Não adianta. Do estresse, ah, o que eu preciso fazer amanhã, o que eu não consegui fazer hoje. Gente, vamos acalmar a mente, né? Tomar o banho de ervas e sentir os benefícios dela. E aí também, o que mais que eu tenho? Que troço que eu posso trazer para vocês? Incenso, né? Então, quando você ainda está trabalhando lá. Qual aroma? Os aromas, então, vamos lá. Alecrim, para ansiedade e estresse. Lavanda, para a mente conseguir mais foco. Capim-cidreira, para trazer calma. E rosa branca, para paz interior. E tem um muito legal de citronela, porque ele purifica, renova as energias do ambiente, onde a gente está também trazendo harmonia. Afasta os insetos, né? Porque os insetos também estão ligados com energias negativas, né, Edu? E traz um efeito calmante. Então, o incenso de citrona, ela é muito interessante. Tá. Então, falamos de banhos de ervas, né? Falamos aí de incensos que você pode fazer. E falamos de chazinhos. Isso. Mais alguma dica? Florais, tá? Mas o que eu vou estar recomendando agora, gente, não é para vocês tomarem apenas esses, tá? Eu, como terapeuta floral, eu sempre indico esses florais, nesses casos, tá? E mais outros, que resolvem também, né, uma gama de outros sintomas que podem estar levando ao estresse. Sim, pessoa. Ansiedade, o pânico, né? Porque a gente não tem pânico do nada. É, a pessoa passa no atendimento, que daí ela vê o floral específico que ela precisa no caso dela. Isso. Aqui é só uma dica para você tratar a sua saúde mental. Então, vamos lá. O Abis de Lourdes, que eu sempre recomendo os florais de São Germão. Fala com calma, pessoal, para quem não conhece. Ah, então vamos lá. Abis de Lourdes. Abis de Lourdes. Isso. Tá. Melissa. Aham. Gerânio. Tá. Patience. Patience. É, Patience, né? De Patience, de paciência, né, em inglês. Patience. Isso, Patience. Oliva de Fátima. Aham. Cidreira. Verbena, para os mais nervosinhos. Amígdalos. Coronário. E Goiaba. São florais de São Germão indicados para colaborar com a saúde mental. Isso. Tá. Mas, então, a gente junta com outros florais, gente. Porque, assim, tratar só ansiedade, né? Só o pânico. Não, existe um gatilho que levou para esses sintomas. Então, gente, eu uso esses aqui que eu indiquei, gente, mas eu uso outros também, tá? Eu trato mesmo o indivíduo como um todo, né? Tem outros aspectos que a gente precisa levar em consideração. Então, eu trabalho muito com essa questão. Eu trabalho com o depoimento que a pessoa me traz, mas eu também capto a energia da pessoa, né? O que ela não me trouxe, o que ela não conseguiu verbalizar, eu capto na energia e também trago, então, florais que não exatamente a pessoa me trouxe através do depoimento, mas o que eu capto na energia dela. Ok. Bom, gente, estamos falando sobre saúde mental, né? Dando umas diquinhas. É importante a gente olhar para isso, né? Porque no dia a dia, às vezes, as pessoas só olham para esse lado quando o problema já está manifestado, quando esse problema já se edificou na vida dela, quando já virou uma depressão, quando já virou algo que precisa tratar de maneira psiquiátrica. Porque é importante você saber o que você trata com o médico, o psiquiata e o que você pode tratar de maneira holística. O holístico, ele sempre vai acrescentar, mas tem casos que aí já tem que ser psiquiátrico, tá? Isso, por isso que funciona também como uma medicina integrativa, né, Edu? Sim. Então, o terapeuta floral, muitas vezes, ele pode até estar aliviando a pessoa e pronto, né? Mas, às vezes, a pessoa precisa de uma ajuda especializada e aí o terapeuta floral, eu também sou terapeuta reiki, de cura quântica, né? Aí a gente atua como uma terapia auxiliar, que ajuda a pessoa nesse processo e pode até diminuir o tempo de terapia. Passa o seu Instagram para o pessoal entrar em contato, quem estiver precisando. Isso, arroba raiozem, tá, gente? No Instagram e no WhatsApp, tá? Para você entrar em contato direto comigo, o prefixo é 11992599554. Tá, então, passado o WhatsApp, daqui a pouco a gente vai repetir. Vou pegar algumas perguntas para a Tati Terracini pelo Instagram. Você manda seu nome, data de nascimento, pergunta objetiva, pode perguntar sobre tudo, né, Tati? Qualquer coisa, tá, gente? Até sobre aspectos da sua saúde mental, de uma outra pessoa, né? Então, aqui eu trouxe o assunto da saúde mental, tá, gente? Mas pode trazer qualquer coisa que eu capto pela energia. Ok, vamos lá. Então, pode ir mandando aqui a pergunta, pode mandar aqui pela livezinha no Instagram, que a gente vai responder. Tícia, Edu, adoro você, vi você em Ilha Bela. Tícia, podia ter falado comigo. Quando vê, gente, assim, dá um abraço, um beijo, a gente pode conversar, tá? Legal, obrigado pelo carinho, viu, Tícia? Vamos lá, vamos pegar aqui perguntinha para a Tati Terracini. Pessoal perguntando se pode fazer perguntas. Inclusive, a Tícia perguntou. Pode mandar sim, que eu vou encaminhar tudo aqui para a Tati. Olha, a pergunta é para a Tamires. Tamires, ela quer saber como anda a saúde dela. É claro que a gente vai olhar aqui a energia da vitalidade, tá? Porque o ideal aí é sempre fazer um check-up falando de saúde física. Ó, Tamires, russo do Vale, quer saber sobre saúde. Ela é do dia 25 de setembro de 87. Vamos ver, Tamires. Ela precisa voltar no médico, né? Fazer os exames aí de rotina. Eu vejo que ela é uma pessoa preocupada com essa área da vida dela. A saúde dela tá boa aqui, que eu escapo pela energia, tá boa de forma geral, tá, querida? Mas não pode fugir dos exames médicos, não, tá? Fazer os check-ups. Ela pode ter problemas nessa área da vida dela, tá? Por conta até do emocional. O emocional, Edu, se a gente não cuida, somatiza para o corpo físico, tá, gente? A gente não é o mental compartimentado, né? Uma gavetinha aqui, outra gavetinha ali. Tá tudo interligado, tá, gente? Então, eu vejo aqui, querida, necessidade de cuidar desse emocional, tá? E cuidar também da saúde física, tá? Os dois, né? A gente tem muita coisa para cuidar. É isso aí, tá? Mas precisando de um auxílio, meu amor, entre em contato comigo, tá? A gente conversa. Arroba Raio Zen. Agora vamos atender o Jonathan. Ele é do dia 15 de agosto de 91. Quer saber sobre emprego. Ele diz que a falta de emprego está afetando os sentimentos dele. E ele tem ansiedade, tá? A pergunta é se vai conseguir um emprego. É quando a gente tem uma preocupação muito grande, né? Afeta tudo o restante. Não tem jeito. É. Eu vejo que sim, tá, Jonathan? Você vai conseguir. Mas precisa trabalhar mais essa fé em si mesmo, tá, gente? É fé em si mesmo. Acreditar no seu potencial. Mas eu vi uma energia positiva sobre isso, tá, querido? Deixa eu ver aqui uma cartinha para você. Olha só. Vai sim. Vai vir coisa boa para você na parte de trabalho, tá? Mas tem que deixar fluir, não controlar, ter fé e ir atrás, tá? Porque, né, gente? Trabalho não cai do céu, né? Que zera nós, né? Mas eu vejo aqui. Você espera um pouquinho que a coisa vai fluir para você, tá, querido? Mas, ó, trabalha essa fé, tá? Precisando de um auxílio, de um floral, de um reiki, entre em contato comigo. Ok. Estevão Brito também gostaria de uma mensagem da espiritualidade. Ele é do dia 13 de junho de 91. Concentra aí, Estevão. Vamos ver o que que a Tati, com a mediunidade dela, consegue trazer aqui, captar para você para o seu momento de vida. Ô, querido, precisa trabalhar essa fé, viu? Muitas bênçãos para você. Veio a carta da cruz aqui no final, né? Veio o ramalhete, que boas surpresas para o futuro, uma carta futurística. Você vai colher o que você plantou, tá? Fica tranquilo. Mas, precisando aqui de um auxílio, entender melhor como é que está essa energia tua, tá? A gente faz uma leiturinha aí no Baralho Cigano. Fico à sua disposição. Vamos seguindo no Instagram, arroba Raios Em. Esse é o Insta da Tati Terracini. Siga também meu Instagram, que ainda não estiver lá, arroba Edu Scarfon. Scarfon com S mudo e N de navio no final. Letícia Miranda tem uma pergunta sobre amor. Quem eu quero? Vamos ficar juntos? Bom, vamos ver, Letícia. Na próxima, manda a data de nascimento para a gente, hein? Concentra aí, pensa na pessoa. Vamos lá, vamos mentalizar aqui, né? A gente capa na energia de alguma forma, a gente sempre dá a resposta, né, Edu? A gente se esforça aqui. Vamos ver. Olha só, querida. Quem você quer, vamos lá. Eu vejo coisa boa no teu caminho, tá? Mas quem você quer, não te quer, querida. Para de se boicotar. Vamos atrás de quem quer a gente, quem nos valoriza, tá? Então, é isso, ó, desapega mesmo, tá? Porque você tem que gostar de quem te valoriza, quem gosta de você. Senão, você está se boicotando, meu amor, tá? A gente pode conversar mais sobre isso. Me procura no privado, tá? No WhatsApp. Vamos passar o WhatsApp. Código 11, número 9. 9, 9, 2, 5, 9, 9, 5, 5, 4. Perfeito. Bom, vamos falar, né, as indicações holísticas são muito bem-vindas. Veja também se não é o caso de fazer uma terapia, buscar um psicólogo, pode ajudar bastante. Terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer, galera. Vamos ver, Jéssica. Ela precisa, sim, de um apoio aí, né, de um especialista, né? Porque ficar chorando aí pelos cantos não é, né? Não é normal, né, minha querida? Procura uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Converse aí com a tua família direitinho, tá? Procura auxílio nessa área. Mas eu vejo também uma questão aqui, viu, Edu? De vida passada, tá? Então, querida, se você quiser entrar em contato comigo pra gente conversar melhor sobre isso, porque eu sou terapeuta de olhar sistêmico com essa visão também de vida passada, viu, Edu? Então, é importante a gente ter contato, né? O que que é acontecendo nessa vida passada que tá trazendo esse desafio pra vida atual, tá? Que tá impactando a vida presente. Exatamente, tá? Mas a gente não pode descuidar da parte da especialidade médica também, né, Edu? Então, aqui fica o aconselhamento. Entre em contato comigo pra gente ver essa questão de vida passada, fazer um reiki talvez, né, querida? Mas também precisar de um auxílio de especialistas na área mesmo, tá? Boa sorte. Já a Sara, ela já tá tratando, ela toma remédio pra ansiedade. É a Sara Jamile Freitas Camelo do dia 14 de junho de 97. Então, vamos ver se de repente é necessário alguma indicação holística pra complementar, já que você já tá cuidando aí, né, de maneira psiquiátrica. É a Sara Jamile Freitas Camelo do dia 14 de junho de 97. Pra ansiedade, alguma dica pra ela, Tati? Chazinho, querida, vamos tomar um chazinho, tá? O banho de erva, faz o de... Faz a... Eu vejo aqui, deixa eu ver, o banho de erva pra ela. De lavanda. Lavanda, tá? Um chazinho de camomila, um banhozinho de erva de lavanda. Lavanda, tá? Lavanda pode fazer da cabeça aos pés, hein, galera? Aqui não tem erro. Isso, eu adoro lavanda. Ah, é uma delícia, eu também gosto. Nossa, coisa boa. Vamos ver, Sara, concentra aí que a Tati tá tirando umas cartinhas aqui pra você, viu? Vamos seguindo, gente. Arroba Edu Scarfon e arroba Raio Zem, pra quem quiser falar com a Tati pelo Instagram. Tá? Ela tem... Eu vejo aqui, viu, Edu? Viu aqui um recado da espiritualidade. Uma pessoa da vida passada dela, tá? É muito importante aqui, vai trazer muito... Ela vai encontrar essa pessoa ainda, viu? De vida passada. É tipo, sabe o anjo da guarda? Aquela pessoa amiga mesmo, de verdade? Ela ainda vai encontrar essa pessoa, viu? A Sara. Isso, tá? Ó, fica atenta, tá? Uma pessoa da vida passada ainda vai te ajudar bastante. Ok. Galera, já já a Tati vai atender aqui mais uma pessoa. Um recadinho que nessa sexta-feira, lá no Templo de Uíca, tem ritual de lua cheia. Lua cheia é o momento de poder, né, da natureza. A lua magnetiza. Você que quer magnetizar também os seus desejos pra dois mil e vinte e quatro, esteja com a gente nessa sexta, às oito da noite, Templo de Uíca fica na Vila Mariana. Vamos conduzir esse ritual aí juntinhos, tá? Vou fazer com todo carinho, né? E você vai poder visualizar as suas intenções. Por quê? Estamos aí no começo do ano, né? O que que você quer pro seu dois mil e vinte e quatro? É hora de você plantar agora. E a magia pode te ajudar também nisso, tá? Então, vamos plantar, vamos visualizar, vamos fortalecer, né, energeticamente aquilo que a gente deseja. Vamos pedir, né, aos nossos protetores, guardiões, para que nos deem a sabedoria que a gente precisa pra gente conseguir manifestar na nossa vida. Você que quer se inscrever pra participar, eu vou deixar o WhatsApp. Vai ser a partir das oito da noite. Templo de Uíca fica na Vila Mariana. Então, anote aí, código onze, número nove, sete, três, sete, quatro, cinco, sete, cinco, cinco. Então, onze, nove, sete, três, sete, quatro, cinco, sete, cinco, cinco. Tem que se inscrever, tá? Pra gente poder deixar a sua vaga, o seu lugar e o material que você vai usar também no ritual separadinho. Bom, seguimos com a Tati Terracini respondendo vocês. Agora, Carla Castro, do dia vinte e três, de agosto de noventa e um, pergunta, vou voltar a namorar o Giovanni? Hum, vamos lá, querida. Carla, pensa no Giovanni. Mano daqui, deixei as positivas pra você, hein, minha flor. Vamos lá. Penso no Giovanni, Carla. Vamos ver, né? Filha, se eu te falar que as cartas que vieram pra mim, tá? A carta da chave, você já tá sentindo essa energia positiva a respeito disso, tá? Veio a carta da cruz e a carta das alianças. O que eu posso dizer pra você, filha? Você vai voltar pra essa pessoa, né? Então, tem retorno. Tem retorno aqui. Ótimo. Nossa, que energia boa. Então, perfeito, dado a dica. Né? Gente, vamos seguindo a Tati. Tati vai estar comigo na Astral TV, segunda-feira, no Bom Astral, ao vivo também, né, Tati? Exatamente, Edu. Eu tô adorando lá aquele ambiente novo, né? Aquela nova vibe. Novo estúdio, novo cenário. Novo estúdio, nossa, adorei, né? Muito legal. E vou falar também um pouquinho sobre essa questão da saúde mental. Pra gente fazer mais atendimentos. Quem a gente não atendeu aqui, né? Atender na segunda-feira ao vivo, né? Isso. Adoro. Legal. Tati, gratidão pela vinda, pelas dicas. Foi uma delícia. Gente, o programa tá chegando ao fim. Quero agradecer aí, todos vocês, né? Desejando pra quem tá em São Paulo um bom restinho aí de feriado. Aproveitem, né? Espaireçam, cuidem da mente pra estarem bem aí nos próximos dias. Tem todo um ano esperando por a gente ainda, né? Então, precisamos estar bem pra poder passar por ele, né? Sempre cuidando da saúde mental, querido, sempre, tá? Porque senão a gente não consegue vencer os desafios dessa vida, né? É tanta coisa que a gente precisa trabalhar, mas é isso mesmo, tá? Se a gente não precisasse evoluir nesse sentido, Edu, a gente não precisava nem ter encarnado, não é mesmo? Não é? Então é isso, gente. Bençãos de luz. Até o próximo programa. Tchau, tchau, galera. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Universo e Você. Com o Paranormal e Bruxo.